Hoje nós iremos falar dos atacantes mais chatos de serem eliminados aqui no Sancti C.A.W. Que nem atacantes que, sei lá, tipo o Kano vai lá, dá o ataque e não elimina alguém tão fácil Igual acontece aí, por exemplo, com o Shura, com o Milo de Escorpião e por aí vai São alguns atacantes que, tipo assim, deve ter alguma estratégia a mais pra você eliminar ele Ou ele é muito chato mesmo de ser eliminado por causa das suas skills Nessa lista de hoje você vai conhecer esses tipos de atacantes Bem-vindo ao Cavaleiros Amazonas, é mais um vídeo canal do Nenksan, que é a Awakening Então bora conferir essa lista Então vamos começar com a lista com as habilidades de sumir da luta O atacante do seu oponente não consegue ser alvo para ser atacado Isso aí, temos três personagens, são os invisíveis Nós vamos falar aí dos mais óbvios, né, de cara O Kano de Gêmeos, porque ele atacou, ele fica invisível Então somente o ataque em área vai acertar ele Controle também, se for um controle em área Ou aleatório, então é um personagem muito chato de ser eliminado E óbvio que a gente tá falando de invisibilidade Nós estamos falando também do Milo Divino Que também tem essa peculiaridade de ficar invisível E ser muito chato de ser eliminado Para fechar essa lista aí de você não selecionar o seu adversário Nós temos o C Divino, já que ele levantou voo E ainda mais com a sua velocidade de mais de 400 de speed De base, é um personagem muito chato de ser eliminado Literalmente ele voou, você não consegue acertar, não consegue ser eliminado Mesmo que ele seja, sei lá, o mais papel aí Desses três que eu citei Mas ele tem essa dificuldade ainda, tipo Se ele voou, nem ataque em área, nem controle Vai acertar ele, a menos que ele volte aí Para o campo de batalha E aí sim você consegue dar um fim no seio Agora vamos para a segunda categoria Que são os personagens que tem redução de dano Que seriam dois personagens que nós temos aí nessa lista Seria o Hada Despertado O Hada Despertado meu ainda não está despertado O Hada só tem uma redução de dano de 50% Ou seja, é tipo, dobra a vida dele Assim que ele carregar, ele tem que estar em carregamento E ainda ele deixa o personagem bem perigoso Afinal de contas, quem acertou aí algum hit no Hada Ele ainda triplica o dano naquele alvo O outro que tem esse mesmo efeito de redução de dano É o nosso Hades, né? Despertado Lógico que precisa de uma psique bem melhor do que o meu, né? Ele vai ter uma redução de dano de 70% É um dano altíssimo para ser compartilhado Quando ele está com o contrato E se ele ligar também o seu outro contrato Ele compartilha, tipo, 100% O dano que ele sofreu, ele compartilha para o outro alvo Então é um personagem bem chato De ser eliminado Fora os seus status também, né? De 1 SS Ele flota aí contra atacantes cósmicos Mas a gente já tem um PVA aí para salvar E ele consegue prolongar o seu contrato Até 6 rodadas, né? A gente tem 3 rodadas aqui Do seu grande eclipse despertado E aqui, a partir do nível 4 Ele também consegue prolongar o seu contrato Por mais 3 rodadas Então você usa o grande eclipse Rodada 1, 2, 3 E depois você usa o esquecimento do mundo sombrio, né? Se você quiser ficar o resto da rodada 3 Sem contrato, após a ação do Hags Você estende aí até a rodada 6, né? Isso é muito bom com o Hags Ou você usa aí na rodada 3 O outro contrato E você fica com 5 rodadas aí De contrato com o Hags, beleza? E continuando essa vibe de personagens ainda perigosos De serem eliminados Igual é o Hada Igual é o Hags Porém eles não são tão perigosos assim Igual esses dois Mas tem que ter bastante medo ao atacá-los Primeiro, o Afrodite Ele foge um pouquinho da regra, né? Do vídeo Mas gostaria de deixar aqui a citação sobre ele Que você tem que atacar o Afrodite Para eliminá-lo Porque se chegar na rodada do Afrodite Sobre aquele tiquinho de ponto de vida Vocês sabem que as coisas podem mudar muito Para o seu oponente com o Afrodite Com um pouquinho de ponto de vida Então fica essa citação, né? Que se for para atacar o Afrodite É para eliminá-lo Se não, melhor nem começar esse trampo aí A Ioro Sagitário também é outro personagem bem chato De ser eliminado Porque ele é fácil de ser eliminado Para falar a verdade Porém, quando ele é eliminado Ele está despertado Ele só dá uma flechada de 1000% No seu adversário Tipo, eu levo o meu inimigo Levo a Ioro dele Ele leva um ou até mais Dependendo aí se for uma June Um Shiryu Divino, né? Está compartilhando aí o dano Então é um personagem bem perigoso De ser eliminado Tem que ter bastante cuidado Ao eliminar o Ioro do inimigo Como nós estamos falando aqui De dificuldade de eliminar adversários Os atacantes do oponente Atacantes que tem os status aí De PV altíssimo Ou seja, status de sobrevivência altíssimo São chato de ser eliminado Nós temos dois nessa categoria também Xion de ouro E ele é visto como atacante Atualmente Ele tem um dos PVs mais altos do jogo Fora suas duas defesas A Isso é muito foda Fora que se ele der um hit skin também No seu adversário Ele praticamente recupera Bastante vida Fazendo com que ele seja um personagem Bem chato de ser eliminado Bom boletão também é um personagem Que tem os status até alto Você tem um PVS A defesa dele não é tão alta Igual é o do nosso amigo Xion Mas ele já tem um roubo de vida também Embutido no seu oitavo sentido Que isso aqui já faz muita diferença Para o Milk Já tem um dano bem interessante também Temos mais dois personagens aqui na lista Mas antes de mencionar esses dois personagens Espero que vocês estejam curtindo a vibe do vídeo Para deixar o seu like A sua inscrição E se possível compartilhar E caso eu esqueci de alguém Deixe aí nos comentários também Beleza? Então prosseguindo aqui Nós vamos falar então aqui do Thanatos Thanatos é um personagem muito chato De ser eliminado Primeiro dos seus status Seus status são bem altos também E pelo mesmo lance do nosso amigo Mil Ele também tem um roubo de vida bem alto No seu oitavo sentido Fora que ele causa um dano absurdo Então toda vez que ele ativa suas passivas A vida dele só vai aumentando Se tornando um atacante bem chato De ser eliminado E para finalizar Temos Artemis Mas Artemis com sua habilidade de caça Artemis ao utilizar A sua caçada da lua Ela consegue ter imunidade Durante um nível 5 Cinco hits Então seria tipo Toda vez que ela usar essa skill Ela ganha aí o shield do Xion Sem reflexão Fora os seus status também Que são bem altos Então show de bola e Artemis Beleza Como menções honrosas A gente pode botar aqui o Poseidon Mas o Poseidon né Como dito em vários vídeos Falando sobre ele como atacante Você não sabe se ele é um atacante Se ele é um suporte Ele é um pouquinho meio flop Como atacante Ele começa muitas vezes como suporte Depois que vira atacante Então é tenso colocar aqui Ele como atacante Mas ele é um personagem Bem resistente E temos Aldebaran também né Que é um personagem Com status altíssimo né Agora Depois do balanceamento dele Que ele recebeu o buff Ele ainda fica mais tanque Ganhando um shieldzinho extra Mas é um personagem Bem obsoleto aí no meta Mas fica aí A sua citação Então é isso Cavaleiros Amazonas Esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham curtido Essa vibe Dessa lista Se você tem alguma inspiração Para trazer alguma lista A mais diferenciada Com uma temática bem diferente Igual foi essa daqui Deixa aí nos comentários Quem sabe o seu comentário Possa se tornar um futuro vídeo Aqui no canal Tanto de lista Quanto algum outro tipo de vídeo Que você gostaria de ver aqui Para mais vídeos Vocês estão ligados Tem a playlist de todos os personagens citados aqui Link na descrição Caso você tenha alguma dúvida Ou não conheça algum desses personagens Para conferir a playlist de review Aqui do canal Além de outros vídeos sugeridos Nos cards Além desses aí na tela também Então é isso A gente se vê no próximo vídeo Ou na próxima live Caso você não me siga Link na descrição Valeu e fui Aí vai aparecer o cara agora A gente está gravando um vídeo Esse cara gosta de aparecer E aí E aí Legenda Adriana Zanotto